Eu encerro o jornal de hoje homenageando as duas mulheres que falaram bastante aqui para nós, que é a Delise Campos de Toledo e a Vera Magalhães, e ambas com uma posição firme sobre a diversidade de tratamento da mulher no mundo todo. E é um protesto correto, justo, porque não há realmente diferença como ser humano entre homem e a mulher. E não é justo que a mulher ganhe menos ou tenha menor importância na sociedade quando ela ocupa cargos iguais na empresa, na função pública, etc. Mas também isso não pode levar ao enrijecimento da relação do homem e da mulher. É aí que está a coisa. Há uma diversidade que tem que ser respeitada. Acho que faz já dois, três anos eu citei aqui o grande poema do nosso Guilherme de Almeida, chamado Esta Vida. É uma coisa linda. O sábio me dizia, essa existência não vale a angústia de viver a ciência, se fôssemos eternos. Num transporte de desespero inventaria a morte. E aí ele conclui embaixo, isso me disse o sábio, eu comecei a ver dentro da morte o encanto de morrer. Depois ele fala do monge. O monge me dizia, ó mocidade, és relâmpago ao pé da eternidade. Pensa. O tempo anda sempre e não repousa, essa vida não vale grande coisa. E também conclui, isso me disse o monge, eu comecei, continuei a ver dentro da morte o encanto de morrer. Depois de falar do pobre, que também tem o seu clamor contra a vida, o poeta encontra a mulher. Uma mulher me diz, vem comigo, abre os olhos, fecha os olhos e sonha, meu amigo. Sonha um lar, uma doce companheira, que queiras muito e que também te queira. E aí ele conclui o poema dizendo, Pela primeira vez eu comecei a ver dentro da vida o encanto de viver. E por que que eu clamo pela diversidade? Porque esta é a essência e a definição do nosso próprio universo. Uma das coisas mais fantásticas da língua é a definição de universo. O que quer dizer universo? É o unus e o versos. É a unidade e a diversidade. O universo é uma unidade dentro da diversidade. O universo é a pedra, é a árvore, é o sapo, é a estrela. Uma extraordinária diversidade de tudo compondo uma unidade universal. E aí é que eu acho que o tema deve ser colocado também na voz de um outro poeta paulista, que é o menor, te deu o pique. Tudo ama. As estrelas no azul, os insetos na lama. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.